Hoje Hoje Eu quero a rosa mais linda que houver Quero a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje Eu quero pais de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mãos te encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Hoje Eu quero o amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mãos te encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ai Com esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero lhe dar Toda a ternura que eu quero lhe dar Toda a ternura que eu quero lhe dar Toda a ternura que eu quero lhe dar